Velação das alterosas para o Brasil, olha o Cruzeiro ganhando o Corinthians de 2 a 0, o artilheiro Marcelo. Outro jovem em valor do futebol do Brasil que a torcida das alterosas quer ver aqui no nosso programa gol. Na banda, um golaço de cabeça de Marcelo. Aliás, o Cruzeiro de Belo Horizonte em outros tempos, você lembra? Que chamava Palestra Itália, você sabia? Ele que na semana enfrentou o Palmeiras na final da Copa Brasil de 96. Há o segundo gol marcado pelo jogador Marcelo, uma bonita jogada do Cruzeiro, bem trabalhada aqui pelo meio de campo. Ele levou o arqueiro do Corinthians, 2 a 0 no placar. Esse é o jogo contra o Corinthians Paulista, disputado no dia 27 de agosto de 95. Outra partida em que ele apareceu como artilheiro foi aquele jogo do Cruzeiro com o Paraná. Com a vitória do Cruzeiro por dois gols a um, e está aí o gol do Marcelo. Uma bonita tabelinha, hein? Ele esqueceu a bola, mas ainda teve chance de fazer de pé esquerdo. Dois para o Cruzeiro, um para o Paraná. Marcelo, artilheiro de Minas.